Fala Raqueira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do Raqueiro Natan. Ele que hoje, nas duas cenas que ele se apresentou, na fase classificatória, na corrida do Parque Buenelor, em Frei Miguelino. Segunda etapa do Betvip Portal. E o Natan, ele teve aí 100% de aproveitamento na chamada de hoje, se apresentando aí na categoria Amador. Ele que estava sendo estirado aí pelo Raqueiro Delvane Almeida e bateu as duas senhas. Correu um aí no cavalo Moscopolo e também correu outra senha em um animal aí, né, branco. Onde fez aí, né, uma boa apresentação na fase classificatória. E é isso, Raqueira. Natan amanhã também irá se apresentar, né, aí na categoria profissional. Amanhã bem cedo. E com certeza também irá fazer, né, aí uma grande apresentação. Ele que vem correndo agora, sendo bem estirado, né, pelo Raqueiro Delvane Almeida. E com certeza irão fazer uma grande apresentação aí na grande final, né. E é isso, galera. Eu vou dar uma finalizada no vídeo. Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando, que vem se inscrevendo no nosso canal. Valeu. Tamo junto e é nóis. Show, galera.